Oi rapaziada tudo beleza aqui tá falando que é o canal com mais um vídeo para vocês e nesse vídeo rapaziada vai ser um vídeo aqui é reagindo ao vídeo dos Santos situação do ele anual de 24 ainda vale a pena jogar esse MMORPG ou quer dizer assim meio que a também é álbum está falindo acho que o álbum em seu na né mas não é de tudo a gente começar daqui lá que se inscreveu e como realmente alguma coisa para o canal e além disso rapaziada se você tá procurando rios para estar entrando que são sem competitivas e aí a guild os outra aqui tem uma guia de PVP PV atualmente que tá jogando na blackzone e também na Avon eles faz várias guerras aí na Avon principalmente para defender papas lá na casa tá ó então se você curso de conteúdo pronto lá para estar jogando com o vídeo pessoal e além disso tem a guia de ir a horda do caos a guia de semi competitiva atualmente não com raiva na black no mapa qualidade 6x7 estão com aliança com a druid então você é novato e quer aprender jogar PVP ou você já experiente que entra numa gente que tá competindo agora né tá indo assim caminhando para uma guia de forte entrei na hora do caos então sem enrolação bora para o vídeo e vamos assistir aqui nosso brother né nosso parceiro aqui dois Santos e vamos ver né mano que nesse vídeo aqui e furou a bolha do óleo deixa esse tamanho aqui mesmo fala aí rapaziada sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal e hoje vou trazer um vídeo polêmico hein o que está acontecendo com o álbum online o que realmente está acontecendo que inflação é essa que ninguém tá aguentando no servidor na aqui e porque o que que me fez falada sobre esse vídeo tá é bem tudo começou com o cona que fez um vídeo carai moleque é sério velho aí foi foda os dois Santos ou é que você vai fazer esse vídeo cara ou reclamando aí da inflação e nesse vídeo dele não é eu que reclamo eu vou falar aqui não é questão que eu reclamo tá ligado é que muita gente vem nos comentários reclamar mano e tipo assim quando eu joguei é lá na nossa muito tempo atrás em duas dois anos atrás de uma guild ele sempre me falavam né é eu levava isso tá frente sempre e o aprendo óbvio ele ela só vai subir e o dólar subir e um dia tava com o meu parceiro no discord aqui o real Valkyrie e a gente fez lá uma a gente pegou o gráfico da prêmio e pegou o gráfico do dólar tá ligado e meio que tava se batendo mano o dólar subia para mim subir porque tem como comprar o ouro com dinheiro mas eu já vou já vou argumentar isso aqui eu nem lembrava que ele falou de mim eu já assisti esse vídeo mano tipo assim um pouquinho desse vídeo não foi tudo tá só foi um pouco mano vamos continuar aqui ele fala duas coisas uma que é uma falácia que todo mundo repete que desde que eu entrei no álbum online eu escuto essa mentira eu escuto essa não é mentira essa fofoca essa falácia de que a prêmio do álbum online é influenciada pelo valor do dólar se o dólar aumenta se o dólar aumenta e a outra coisa que ele falou aqui é uma solução seria a sbi da prêmio um desconto na prêmio uma vez por mês e vamos comentar sobre esses dois assuntos tá é e o zeus é bom é ele reagiu a esse vídeo do vídeo do cona e eu e eu assisti esse react eu vi que ficou muita gente em dúvida muita gente sem saber se era isso mesmo ou se não é é o zeus reagir meu vídeo eu nem vi a ouvir sim eu vi por cima mas eu não vi o react em si do zeus e tal porque eu tenho vergonha alheia tá ligado vergonha alemã eu tenho vergonha de ficar vendo outras pessoas reagindo ao meu vídeo né isso é normal eu acho para o criador mano pelo menos para mim mano eu vi com vergonha porque minha voz é vez do cara assim eu tô fazendo agora tá ligado eu tenho vergonha realmente e eu vi que meus amigos por causa desses dois vídeos do cona e do zeus eu vi que isso aí é uma dúvida que aumentou mais ainda ontem mesmo na live umas três pessoas vieram me perguntar se eu tinha assistido esse vídeo então resolver que fazer esse vídeo tá galera primeiramente eu quero dizer que eu gosto muito do cona não tenho nada contra o cona eu acho que o cona galera ele é um dos melhores criadores de álbum online se liga só no canal dele ele vai crescendo bastante eu acompanho o canal dele eu não assisti todos os vídeos mas eu sempre entro checo vejo como ele está e cara eu acho na minha opinião que o cona é o criador de conteúdo brasileiro que tem um potencial enorme e o que vai ser um dos maiores aí tá ele já tá aí com vinte e poucos mil inscritos ele posta vídeo todos os dias não tenho nada contra o cona gosto muito do trabalho do cara porque que tá essa inflação não eu digo mesmo né tem muita gente que acha e as pessoas acha que tem youtuber ou streamer tem que ter esse tal mas eu digo mesmo eu gosto muito de dois Santos tá ligado vejo canal dele vejo as playdash da hora para caramba única coisa que o pep em assuntos assim só acompanhar lives e tal a vida brota umas live lá e tal mas geralmente eu eu não acompanho muita live não mas o canal eu sempre vejo nesse também gosto muito dois Santos eu gosto de todos os criadores de conteúdo rapaziada tudo criador que vem para que ideia e tal o eu mesmo eu gosto muito de sempre de ter esse essa junção porque hoje em dia mano é seriamente para vocês muitos criadores estão saindo do áudio online tá você vai para frente então muito obrigado Santos porque está no potencial do canal também sei que o seu canal é gigante vai continuar crescendo ainda mais afinal tá com 36 mil inscritos quase então para esse vídeo aqui que ele fez álbum álbum precisa tomar uma atitude urgente álbum está cavando a sua ruína bem pois não é novidade é bom isso aí foi avisado lá atrás eu fiz um vídeo falando sobre isso que até esse vídeo aqui ó assim que eles anunciaram bem o servidor europeu eu fiz esse vídeo aqui ó álbum online o fim o fim acabou dois mil e quatro e esse vídeo até foi muito bem deu muita visualização muito escrito muito comentário mas deu muito rei tem né e o pessoal ficava falando a para de choro para de choro porque eu vim e eu falei o servidor na vai colapsar o servidor na vai virar um lixo pena de quem joga no servidor na eu falei isso lá expliquei as situações do que que acontecer previ tudo porque era tudo óbvio um monte de rei ter ficou me zoando mandando para chorar com falando calma e mandinar ficaram falando essa cara mano e o pior que você viu que vai ver de 19 minutos de 30 minutos meu o pior mano que tem muito rei ter mano mano caramba cara e muito cara que vem aqui nos comentários fala merda cara tanto dos santos tanto do meu vídeo não sei o que lá mano para de ser carente moleque carente mano essas merda mas tá aí para de ser feio mano carinha está colapsando ó meu deus do céu que surpresa né agora vocês estão reclamando o próprio cona fez vários vídeos outros criadores de conteúdo fizeram vários outros vídeos um monte de gente ficou falando a isso aí é choro não não vai acontecer nada não vai acontecer nada faz o ele amigão faz o ele agora é inflação mudou o nome né inflação então galera é o seguinte bem porque que a inflação está alta tá bom são dois motivos maiores que aumentam a inflação no jogo tá o primeiro motivo é que o jogo se tornou muito fácil ele o jogo tá muito fácil para o iniciante tipo assim eu sei que tem gente que entra e tem dificuldade eu acho que a galera tem dificuldade em fazer prata porque álbum online ainda é um mmo rpg que você tem que investir tempo porque fazer prata é muito fácil você compra 10 mapas de dg solo e você faz esses 10 mapas em duas horas e essas duas horas você faz de 345 kk fácil você faz faz você vai para as mistis e você fica fazendo os acampamentos uma duas três vezes 456 fica fazendo repetindo em algumas horas você vai fazer vários milhões você tem que pegar uma essa ferramenta e coletar e você coleta mano realmente eu vou concordar com ele eu sempre falo isso aí mano fazer prata nobre online hoje em dia comparado antigamente até os conteúdos mesmo são bem facilitados exemplo na minha época a dg solo não fechava mano não fechava você entrava lá dentro não fechava tá ligado você tomava dive no dg solo mano 10 cabeça porque a dungeon não fechava tá ligado hoje em dia ela fecha a mas deixa eu só vai a pena vale a pena sim cara tá 10 cama de gestão de eu tirar 100k cada uma é por isso que a gente falava que não valia a pena porque a gente era 100k hoje em dia 10 cama de solo cara e é sobre coletar mano é tempo tipo é um mmrpg só que muita gente esquece disso porque o álbum ele não passa aquela vibe de ser um mmo vamos dizer assim aqueles mmo almaçante você tem que ficar horas e horas e horas e horas ali no mesmo conteúdo para dropar um item não tem isso o álbum não é assim a única coisa tem que fazer no álbum é conseguir a prata mano tá ligado essa é a questão é verdade mano verdade mata bicho coleta mata bicho coleta você vai fazer milhões mas a galera que entra nos jogos hoje elas querem tudo instantâneo querem tudo rápido então é muito simples e fácil de fazer algumas horas por dia você jogando o jogo naturalmente você tem que upar seus equipamentos você vai passar seus equipamentos você vai fazer prata mas você tem que gritar bebê você não tá jogando um jogo distanciado de partida que vai durar 40 minutos você tá jogando um mmrpg então muita gente reclama que a galera que é tudo vai lá que quem retiu dois centros aí velho ou dois centros cara pegou no seu vixi pegou tu viu velho mas tipo assim eu concordo totalmente mano é muito low player né famosos low player assim mesmo normal quando eu digo low player rapaziada é pela questão que jogador de tem essa eu quero ver o que tem agora o rápido mas não álbum é um jogo que é fácil hoje ele está fácil mas ainda é um jogo demorado você tem que jogar o jogo então álbum ele virou um jogo muito simples e fácil de fazer prata a maioria dos players entram e fazem horrores de prata mais claro tem aquela parte grande de players que não conseguem fazer prata mas a enorme maioria faz rios de prata alguns meses semanas depois de começar já pega o jeito e já ó eu tenho alguns inscritos né é subs aí no canal casa eu sei que lembro e alguns deles né alguns deles fizeram 30 em menos de uma semana estão novatos só seguindo a cal que eu dei para os caras então 30 30 40 m uma conta nova velho bom continuando aqui vamos ver né eu tô pausando muito já começa a fazer muita prata então o que que acontece os players ficam com muita prata na mão e os preços das coisas sobem o preço do ouro sobe o preço dos itens sobe porque a galera tá comprando tá gastando dinheiro eu vejo muita gente falando ah mas antigamente 2020 a prêmio a prêmio valia 5 milhões de prêmio hoje tá valendo 30 lógico em 2020 você para jogar essa porra você mano você dependia de um grupo de seis players para você jogar senão você não conseguiu pá em 2020 não tinha zona safe na na royal era tudo red zone você morria aonde você fosse você morreria então meu amigo é verdade né o jogo ficou mais fácil hoje você fica a mente você você antigamente rapaziada quem não sabe a dava para perder os itens na zona amarela se você ativasse facção tá ligado isso também faz conteúdo sem morrer morrer você não precisa morrer mais logo online você antigamente você ia andar 10 15 mapa para dentro do jogo a coletar que eu falei isso ia foder a economia eu fiz um vídeo falando mano álbum online que é copia a lost ark você vai lá na casa do caralho lá anda 5 mapa para 10 mapa para dentro com seu set valendo milhões você farma milhões de prata ali você aperta r você volta para a cidade verdade você não é mais gancado você não encontra outro grupo ou se eu 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 pego aqui para vocês ver e cá o álbum e eu fiz um vídeo há dois anos atrás vai ver aqui ó e eu falei mano e essa merda aqui ia foder o jogo eu falei também concordo totalmente com dois santos não faz sentido tudo isso existir no álbum a não sei o que é o deus faz sentido isso existe novo perde toda a essência ou seja você volta para a cidade com o seu item seguro sua prata segura sendo que antigamente você tinha que andar 10 mapas a mais tem um valor conan o cara eu farmo 45 de prata lá no jogo lá de coleta volta e o valor para voltar 400k e fica mais barato você encontrar um portal para perto da zona safe voltando de deus mano antigamente você saia em grupo com 5 6 7 player para o pá você tinha que voltar com esse grupo andando e você volta com seguro você encontra outros players você luta o seu lute quebra movimento mercado faz o pessoal gastar prata mas não hoje em dia você aperta um r e você volta para a cidade instantânea e você evita ser gancado evita todos os tipos de problema por isso que tá assim galera aí eu reclamei falei essa porra é um cômodo é gostoso é gostoso eu apertar r lá na casa do caralho e voltar automático me salvou 15 minutos de caminhada mas porra fodeu o mercado ficou um monte de gente me falando isso é choro isso vai ajudar o jogo isso vai melhorar tá aí bebê faz o l porra o pior o pior o pior que eu falei também que será uma porcaria veio muita gente ritear falar para mim não é que você é veterano você não não precisa disso não mas para quem é novato mano aí ó tipo assim não é só eu que faço coisa realmente agora tu tá pagando preço tá reclamando literalmente preço né mas enfim então um dos motivos né um dos motivos que a inflação está altíssima é que o jogo ficou muito mais fácil de fazer prata é dg solo que você entra invisível ninguém mais te daiva você tem as mix na yellow zone que dão mais prata e mais lute nas zonas amarelas do que na zona preta que você morre e perde lute na moral eu vou testar isso aqui eu vou fazer o vídeo amanhã na micha amarela dois anos eu vou fazer amanhã eu vou fazer mano você farma horrores de prata você farma horrores você hoje vai para redzone nem tem mais pk ligado lá ou seja é muito fácil fazer prata e você sabe também o que tornou o álbum online muito mais fácil de se jogar a no ping galera a não é com certeza é realmente essa hora mesmo era dinheiro para um cara só pulei a propaganda doição mas era uma ping realmente ajuda tá gente tá então matamos aí o primeiro motivo que a prêmio está cara o segundo motivo galera o segundo motivo que a prêmio está cara primeiramente galera eu quero agradecer a todos vocês já toda a comunidade do álbum online tá eu tô muito feliz galera porque eu tenho trabalhado muito duro muito do mesmo e nos últimos 12 meses fizemos 12 milhões de views 100 porcento álbum online cara isso de álbum online é muita viu eu olhei e mundialmente hoje eu sou o canal que faz mais views de álbum online de trocentos milhares de criadores de conteúdo de álbum eu sou o canal top viu mundial de álbum online e eu tô muito feliz com isso galera com isso venho recebendo várias propostas de empresas patrocínios é pessoal me mandando mensagem para testar jogos então tô muito feliz obrigado a todos vocês inclusive vocês reiters que me odeiam que vem aqui e comenta o que quer que eu morra é obrigado a todos vocês vocês só fazem o meu canal e a comunidade cresceu e o cara como disse aqui no meu canal moleque ele vai de insta-bump filho você é doido mano a mãe me diga já você é doido que ela dá um morrer é doida e ele tá querendo qualquer cabeça que você tem contra o que é de conteúdo você não gosta do cara mano cara pode entrar canal dele você tem sei lá tá bom obrigado a todos vocês tá bom esse aqui é o servidor na era o servidor na esse aqui era a quantidade de player esse aqui era a quantidade de prata você tá vendo você tá sério você vê que tá equilibrado assim ó quantidade de prata quantidade de player é então o que acontece o servidor europeu abriu assim os 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 players vieram para cá praticamente 50% dizem que foi mais de 50% vieram para cá aí o que que aconteceu com eu com isso aqui pronto agora os players que estavam aqui foram para o servidor europeu e ficou essa quantidade de prata enorme no servidor para esse pouco de players então por isso que a inflação tá alta a mas aí os players que estão aqui deslogaram com a prata verdade muitos players manteram a prata na sua conta e a prata está fora de circulação mas muitos players que são trilionários bilionários que aqueles fizeram eles fizeram o famoso RMT né galera e venderam suas pratas né para a galera ficou aqui muitas fizeram doações muitos doaram para a guilda né bilhões de prata muitos fizeram RMT porque sabiam trocar de servidor mesmo que muitos dos players mantiveram a sua prata fora de circulação nas suas bolsas né ali nas suas casas etc muitos também inseriram é as pratas que eles tinham bilhões de prata no mercado fora as pratas que estavam em circulação no mercado e lembrando também que muitos deles sabendo que iriam mudar para o servidor europeu e jogavam na e eram bilionários compraram tudo de ouro tudo de ouro e deixaram lá guardado porque ouro não perde valor durante tempo inseriram prata no mercado através da compra de ouro e mantiveram e ouro não perde não perde valor mas o resultado disso é muita prata entrando em circulação no jogo ama que que inflação agora aula de economia básica quando você tem a a população ela tá com dinheiro ela compra mais as coisas então o que que os vendedores naturalmente as lojas é percebem o que que eles percebem a galera tá comprando aí eles aumentam o preço ela continua comprando aí aumenta o preço e tipo assim porta galera tá pagando 500 aumentar para 600 galera tá comprando pagando 600 porra vou perguntar para 700 então vai aumentando naturalmente é uma economia naturalmente vai aumentando e com isso o que que acontece quando você vai ver o preço tá lá nas alturas isso está acontecendo aqui na minha cidade uma inflação local porque eu moro na Flórida o que que tá acontecendo muita gente está se mudando para a Flórida porque a Flórida tudo indica que vai ser um dos melhores meninos chique morando na Flórida o melhor estado no futuro dos Estados Unidos porque ela tá crescendo economicamente por causa do clima e por vários por causa de vários outros benefícios que a Flórida tem então muita gente eu vou transformar esse assunto do da prata realmente muita gente saiu do eu do do na e eu fui para o e tipo assim essa saída do na para o eu né de alguns eu digo alguns europeus e tal é o chance de muita gente crescer né não tô dentro de quantidade de preta gente tô dizendo que é tipo de grito etc mas realmente muita gente aqui fez rmt e muita gente do a prata Estados Unidos inteiro está vendendo que tem e vindo com dinheiro para Flórida e o que que eles estão fazendo chegando aqui comprando no caso à vista com dinheiro que eles da dos bens que eles tinham em outros estados então estão se mudando para cá com dinheiro e o que acontece um cara bota para uma casa que vale 200 mil para vender por 200 mil aí chega a gente em um dia vende para 250 aí o vizinho ver povo vender minha casa por 300 então paga com vendeu em um dia por 250 anuncia e um dia vende por 300 aí o outro faz a mesma coisa a galera tá com dinheiro e tem muita gente querendo comprar então tá tendo uma inflação local aqui onde eu moro na no ramo imobiliário por causa disso então a mesma coisa é isso galera a galera tá com muita prata na mão você bota itens para vender o que que acontece o pessoal paga e compra você bota ouro para vender a galera compra e vende rápido então começa a aumentar não para porque tá todo mundo com muita prata na mão e a inflação cresce então não tem nada a ver com dólar isso não tem nada a ver com dólar tem nada a ver com 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 nada disso e o cona falou aí que a tinha que fazer um dia com a prêmio pela metade eu quero me defender quero me defender aqui isso aí dois santos quero me defender muito eu achei a ideia da hora tá lógico eu falei no vídeo falei mas tinha uma ideia da hora mano que comentaram meu vídeo umas 5 vezes e manteve muito like esse comentário foi mano aí eu conversei com meus amigos aí mano seria interessante ou é ter uma promoçãozinha do álbum ou até mesmo né é a primeira prêmio da pessoa ser reduzida mas eu falei ele é inscrito tem muito like aí eu achei legal eu baixei bacana entendeu anjo não é ideia minha mas foi muito boa a metade do preço ou a primeira prêmio mais barato isso seria bom é uma ideia muito fofinha mas o que que acontece galera quando você tenta interferir no mercado no mercado quando você tenta interferir no mercado é artificialmente se eu vou dar um prêmio para pôr a metade do preço que que acontece o que que a prêmio dá a prêmio te dá mais prata tudo te dá desconto imposto então ela dá tudo mano o complicado da prêmio do álbum é que tipo assim existe a conta sem prêmio e existe a conta com a prêmio é tipo assim tá ligado mano é realmente a primeira absurda quando você compra a primeira prêmio mano acabou a dali pra frente tá ligado é só formar prêmio 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 infinito vai formar um ano de mano é perigoso pra mal um ano de prêmio com uma prêmio mas você foi muito bom tá ligado né faz você upar mais rápido faz trocar mais pena faz então você vai fazer mais pra então se eu der prêmio de graça ou pela metade do preço não eu vou inserir mais prata mais prata mais prata no jogo na mão dos players então vai piorar a situação então qual é a situação é eles aumentam os impostos né isso eles já fazem a fama amarela eles aumentam o preço da fama amarela eles aumentam os impostos nas lojas os impostos para craftar o preço da ilha tudo que eles podem fazer eles aumentam uma outra opção seria abaixar o número de prato que os bichos dropam mais fora isso tem que deixar se regularizar naturalmente né aí vai porque eu acabei de entrar no áudio ali a pergunta 26 é mano então não tem o que fazer galera não adianta chorar não adianta querer dar de maluco agora não ia ficar cantando né um monte de play ah não vai acontecer nada galera tá chorando que o servidor eu lançou e agora o ma é só nosso faz o L vai bebê faz o L tá pagando o preço eu estou adicionando esse pedaço aqui também no vídeo para lembrar que uma das soluções também seria acrescentar aumentar a quantidade de players no servidor para que é se iguale ali com a quantidade de prata e para que controle a inflação tá todo mundo sabe que o áudio online ele está planejando vir por consoles até esse ano ou no primeiro semestre do ano e você não sabia não isso aqui é novo não sabia e isso pode ser a salvação do servidor na porque isso vai trazer muito mais players para o servidor e aumentando a quantidade de players ali a gente vai aumentar a queima de prata e vai igualar a quantidade de players e prata e isso vai dar uma controlada na inflação e também melhorar o conteúdo de todo mundo de mundo aberto de guildas né os conteúdos estanciados porque o servidor está muito vazio muito mesmo não é brincadeira galera tem hora que a gente entra no e realmente tem um vazio gigante mano mas acho que é o horário mesmo mas tem hora do pico né pico do na ela para de noite tá ligado que era brasileiro mas de manhã assim mano tu entra lá fi tem quase ninguém pode coletar à vontade vai ter um gan que eu acho que era está impossível jogar no servidor na está triste a situação assim essa situação dele é impossível é porque eu 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 jogo zvz né então joga em guild grande aí é sempre horário tipo dos map tal mas como ele é um player solo o dois são assim jogar mais e misto e tal é para essa questão eu acho que é mais complicado né porque deve ter menos pessoas da missão sem contar como servidor está vazio servidor está super vazio a gente vai fazer conteúdo não acha ninguém quem precisa fazer conteúdo pvp não tá achando ninguém os conteúdos distanciados você entra numa arena distanciada no real gate distanciado de pvp você cai com as mesmas pessoas sempre é por causa do servidor europeu tá agora vamos a outro dato outros dados importantes aqui tá eles tinham divulgado que o servidor que a gente tá com 350 mil players ativos tá sendo que eles tinham divulgado que o eu eu tenho 150k de play ativo o ásia tem 130 mil ativos tá ou seja isso caramba o albio online ele precisa de no mínimo 100 mil players e um servidor 120 150 é o ideal para ele ficar cara eu achei que eu acho que tava sendo o pior servidor que a gente tinha mano realmente o álbum dos mercados todos ativos funcionando ainda bem gente comentar no meu vídeo eles têm que lançar o o servidor para South America como mano o servidor na deve estar com a faixa de 50 mil vezes para isso cara não existe melhor base para dias então chora tá chora a gente não tem player suficiente não tem que nem a gente não tem o que a gente fazer agora os players iniciantes entram tá difícil de pagar a primeira prêmio que ela tá valendo 30 milhões a galera tem preguiça de farmar tem preguiça de jogar acabou cara a renovação de players vai 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 ficar mais difícil esse é o resultado do servidor eu europeu e do ásia então rapaziada já acabou vamos dizer assim né mas mas realmente isso aqui é verdade total se você não conhece o canal dois Santos para de ser bobinho entra lá mano o canal do cara é muito bom vai ver aqui o cara do cara é muito bom se você gosta com tudo PVP principalmente mano joga de arco maluco o melhor arqueiro do servidor é de badone a louca massa tem até plays aqui com outros arco também fora bruma ali como vocês podem ver mano esse cara é bom demais tá esse cara é muito bom também gosto muito de você do Santos tá antes que é porque o pessoal pessoal que é inscritos acho que que é um dos YouTube tem que ter treta não tem treta não mas eu não tenho tenta com ninguém então rapaziada é isso aí acessar o canal dois Santos muito obrigado você que acompanhou até aqui né se você pode até aqui mas daqui lá que se inscreva-se e comente alguma coisa lembra rapaziada que amanhã tem vídeo novamente ao meio-dia e valeu falou que tá próximo vídeo de amanhã foi foi gás é nóis